Fala pessoal, Golzaço na área e hoje é quinta-feira. Dia de que? Dia de que? De camarão? De caranguejo? Não! Dia de TBT. E o TBT do Golzaço é o Tá Na História. Hoje vamos falar do primeiro campeonato brasileiro que teve essa denominação, o Brasileirão de 1971. Mas antes, quem não for inscrito, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que o Golzaço postar um novo vídeo e também deixa aquele curtir que vai ajudar a gente demais. Bora lá falar de futebol, hein? O Brasileirão de 1971 foi disputado por 20 equipes e era organizado pela Confederação Brasileira de Desportos, a CBD. Essas equipes eram divididas em dois grupos, cada um com 10 equipes cada. Na primeira fase, as equipes se enfrentavam dentro do seu próprio grupo, com as seis melhores de cada grupo, avançando para a segunda fase da competição. O critério usado para classificar as equipes para o Brasileirão eram os seus campeonatos estaduais. No grupo A tivemos o Corinthians, Cruzeiro, Internacional, Coritiba, Palmeiras, Vasco da Gama, Santa Cruz, Fluminense, Portuguesa e Ceará. No grupo B tivemos Grêmio, Atlético Mineiro, América do Rio, Santos, Botafogo, São Paulo, Bahia, Flamengo, América Mineiro e o Esporte. No grupo A avançaram Corinthians, Cruzeiro, Inter, Curitiba, Palmeiras e Vasco. Já no grupo B avançaram Grêmio, Atlético Mineiro, América do Rio, Santos, Botafogo e São Paulo. Na segunda fase, as duas equipes foram divididas em três grupos, cada um com quatro equipes cada. As equipes se enfrentavam novamente dentro do seu grupo, em confrontos de ida e volta, e apenas o campeão de cada grupo avançavam para a grande fase final do Brasileirão de 1971. No grupo A tivemos São Paulo, Corinthians, América do Rio e Cruzeiro. O São Paulo avançou. Já no grupo B tivemos Atlético Mineiro, Inter, Santos e Vasco da Gama. O Galo foi quem avançou para a fase final. E no grupo C tivemos Botafogo, Grêmio, Palmeiras e Curitiba. O fogão, o Botafogo e a estrela solitária avançou para a fase final do Brasileirão. Aí então, sobraram três times para brigar pelo título. São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo. A fase final, ela foi disputada através de um triangular, em que as equipes jogavam entre si, em apenas jogos de ida. Cada equipe jogava uma partida em casa e uma partida fora. No triangular final, no primeiro jogo tivemos o Atlético Mineiro, ganhando o São Paulo no Mineirão, com gol de Odaí, para quase 60 mil pessoas. Já na segunda partida do triangular, tivemos o São Paulo, no Morumbi, fazendo 4x1 sobre o Botafogo, com gol de Forlã. Terto marcou duas vezes e Toninho Guerreiro. Ney Oliveira diminuiu para o Botafogo. Chegamos na última rodada com o Atlético Mineiro com 3 pontos, São Paulo com 3 pontos e Botafogo sem nenhum ponto. O Botafogo, que jogava em casa, podia vencer e igualar o triangular. Mas não foi isso que aconteceu. O Galo, mesmo jogando no Maracanã, venceu a partida, chegou a 6 pontos e sagrou-se campeão brasileiro daquele ano. O Galo, que tinha no banco de reservas, como treinador, o grande Tele Santana. O Atlético Mineiro conquistava até anos atrás o primeiro campeonato brasileiro. Depois, a CBF veio a unificar as competições passadas, considerando torneios como o Robertão e a Taça Brasil como o Campeonato Brasileiro. Então é isso. Esse foi mais um Tá Na História. Quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreve. Ativa também os sininhos para receber as notificações. Deixa aquele like maroto que vai ajudar demais a todos nós no Golzaço. Segue também o Golzaço no Instagram e no TikTok, arroba golzaço. E conta aí pra gente qual assunto você quer ver aqui no Tá Na História, hein? Um abraço e até a próxima.